Oi, crianças! Estamos de volta com mais uma aula, agora com a aula de linguagem. Já descansou? Tá pronto pra outra, né? Nessa aula de linguagem, agora, a gente vai precisar da atividade relacionada a essa data, tá? Pede aí pro seu responsável te dar, se ainda não tá com você, já pega, que a gente vai usar, tá bom? Vamos começar. Nessa aula de hoje, de linguagens, o tema da aula vai ser já sei escrever. Quero ver se realmente você já sabe escrever. Se não sabe, vai aprender nessa aula, nas fotos que a gente vai desenvolver juntos, tá bom? Qual é a intenção dessa aula? O que é que eu espero que você aprenda com essa aula? Eu quero que você aprenda a ler e escrever algumas palavras, a reconhecer a estrutura das palavras, identificando as letras, as sílabas, os fonemas, identificando qual é o som inicial da palavra, qual é o som final, quantas vezes a gente abre a boca pra falar uma palavra. É desse jeito que você vai aprender ler e escrever, que você vai se alfabetizar. É muito importante, crianças, que vocês aprendam a ler e escrever, porque é dessa maneira que você consegue se comunicar com o mundo da sua voz. É uma das formas, né? Você também se comunica falando, usando suporto pra expressar. Mas, a principal maneira é escrita. A gente tem textos escritos em diversos ambientes. A gente vê um texto escrito aqui, né? Nessa apresentação que eu tô exibindo pra vocês, o slide. Você vê um texto escrito, você vê um texto escrito no calendário que tem aí na sua casa, na embalagem do alimento. Você vê um texto escrito lá no letreiro do ônibus, quando você vai pegar um texto escrito na bula do remédio. É aquele textozinho que vem dentro da caixinha de remédio, com as instruções. Então, para se movimentar nesse mundo, né? Pra ter mobilidade social, no sentido de fazer a leitura desse mundo, você precisa dominar a leitura e a escrita. Então, é importante acompanhar as nossas aulas e se dedicar pra aprender, tá bom? Vamos pegar aí a atividade de linguagem, o poema, a casa e o seu dom. A gente vai ler ele novamente pra reconhecer a estrutura dele, tá bom? Vou fazer a leitura dele junto com você. A casa e o seu dom. Elias José Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Vocês percebem que esse é um texto, né? É um poema. E o poema, ele é estruturado em versos e estrofes. Aqui, nessa parte onde eu tô fazendo a leitura, eu deixei tudo juntinho pra caber nessa apresentação, pra não ficar grande. Mas eu vou voltar aqui na atividade pra ver com vocês a organização desse poema em estrofes. Vamos ver quantas estrofes tem esse poema. Lembra que estrofes é aquele conjunto de versos? Vamos contar quantas estrofes tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse poema tem sete estrofes. Vocês conseguem perceber que entre uma estrofe e outra tem um espaço, tem uma linha? Isso serve pra que não fique grudado, não fique confuso o texto. Quando a gente tá escrevendo, a gente sempre dá um espaço. Nesse poema, foi dado um espaço entre as estrofes. Agora, vamos contar quantos versos tem em cada estrofe. Nessa primeira estrofe aqui tem um, dois, dois versos. Os versos são as linhas que compõem aquela estrofe. Então, nesse verso aqui, nessa estrofe, tem duas linhas. Ó, uma, duas. Vamos contar as estrofes do poematô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, tem quatorze versos e sete estrofes. Sendo que em cada estrofe tem duas linhas. Os versos são as linhas das estrofes. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Vamos contar quantas palavras tem nas estrofes? Vocês conseguem perceber que nas linhas, nos versos desse poematô. Pra cada palavra, quando eu vou escrever a outra, eu dou um espaço, eu dou um intervalozinho. Isso é pras palavras não ficarem mudadas. Não ficar confuso esse texto. Então, olha aqui o título, o nome do poeta. Agora, vamos ver o verso. Aqui, onde está circulado, é um verso. Uma linha desse poeta. Vamos contar quantas palavras tem esses trofes. Esse verso. Uma, duas, três, quatro. Tem quatro palavras nesse verso. Observe que em cada palavra, pra escrever a próxima, a gente dá um espaço. Um intervalozinho, pra as palavras não ficarem grudadas. Então, esse verso, essa casa tá bonita, tem quatro palavras. Vamos ver agora outro verso. Ó, quem mora nela é o jumento. Vamos ver quantas palavras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras. Consegue ver o espaço que tá separando cada palavra? Então, já entendeu que toda vez que você for escrever uma frase, né? Um texto tem que dar um espaço entre uma palavra e outra. Pra ela não ficar grudada. Não ficar confuso seu texto. Vamos ver agora a escrita de algumas palavras que estão presentes nesse texto. Olha a imagem desse animal aqui. Qual é o nome desse animal? Barata, não é isso? Quando eu falo a palavra barata, qual é o primeiro som que você ouve? Barata. Ó, você escuta o som do B junto com o A, né? Ouve principalmente o som da vogal A, esse fonema aí, né? Bar. Olha. Vamos ver agora quantas sílabas tem. Ba-ra-ta. Três sílabas. Vamos ver quantas letras tem nessa palavra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a palavra barata tem seis letras. E o som inicial dessa palavra é o bar, né? Que tá gritando esse A. O som que a gente escuta com mais força é o A, né? Vamos ver agora outro exemplo. Uma menina. Essa menina é tão bonita. Ó. Repete aí da sua casa comigo. Fala bem alto pra você ouvir o som. Bonita. Qual foi o primeiro som que você ouviu? O Bó, né? Bó. E esse som? Tem um som parecido com o da outra palavra que a gente falou? Falou Bá? Ó. Bá. Bó. O som é parecido? É parecido porque a letra inicial é a mesma. É a letra B. É isso? Agora, vamos ver aqui quantas sílabas tem essa palavra. Bó. Ni. Ta. Bó. Ni. Ta. Três sílabas. E o som inicial que a gente destaca aí do Bó, né? O O. Quantas vogais tem nessa palavra? Vamos identificar aqui quantas vogais a gente consegue ler. Lê. Então, vou ter o O, né? Uma. O I. Duas. E o A. Três. Três vogais. Três sonemas que a gente escuta quando a gente tá falando a palavra bonita. Agora, outro exemplo. Olha que animalzinho bonito. Qual é o nome dele? Macaco. Quando você fala aí macaco, qual é o primeiro som que você ouve? Mar. Não é isso? E qual é o último som que você tá ouvindo? É o cor, né? Você escuta o O aqui no final da palavra. Mar. Então, primeiro, o som latente é o A, né? O mar. 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 Agora, quantas sílabas temos? Quantas vezes a gente abre a boca pra falar essa palavra? Mar. 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 Qual é o som que você escuta? Qual é o primeiro som que você escuta quando eu falo cabrita? É o cá, né? Olha o som do A aí. O A, né? Cá, cá, o A. Tá sendo um fonema aí nessa sílaba, né? Vamos ver agora quantas sílabas temos. Cá, brí, tá. Agora, cabrita tem algum som parecido com a palavra bonita? Quando eu falo bonita, cabrita, qual sílaba tem um som igual? É a sílaba tá, né? A sílaba ita. A sílaba tá e o final da palavra ita que tá rimando. Bonita, cabrita. Agora, temos aqui outras palavras. Ó, jumento. Jumento. O que você escuta primeiro? O Jú, né? O U. Vamos ver quantas sílabas tem. Jumento. Três sílabas. E o som inicial de jumento é o Jú, né? Você vê logo aqui o Jú. E tá terminando com qual som? Com Tó, com O, né? Jumento. Agora, aqui outro. Cimento. Ó. Cimento. Quantas vezes você abriu a boca pra falar essa palavra? Vamos fazer juntos? Cimento. Três vezes. Jumento. Cimento. Tem sons parecidos nessas palavras? Qual é a sílaba que tem um som parecido nessa palavra? Quem disse men e tô? Acertou. Prestou atenção na aula? Conseguiu pegar? Parabéns. Vamos pra que outro exemplo? Ó. Lá. 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 Duas sílabas. Qual é o primeiro som de lata? Lá. Não é isso? Lá. Agora, outro. Telha. Ó. Telha. Qual é o último som dessa palavra? Telha. É o som da letra A. Muito bem. E o primeiro som é o som da letra, da sílaba T, né? Que você escuta aí o E, T, 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 O, E, o E do E, T, o T e o E que tá formando essa sílaba. Agora, vamos responder essa atividade aqui. Se você prestou atenção, foi atento, foi ágil, já percebeu que algumas dessas imagens aqui, que você vai precisar escrever o nome, eu já falei durante a aula. Você já aprendeu a escrever, agora, criançada, eu vou dizer o que é que você vai fazer dessa tarefa, tá? Agora, que você já conhece as letras e sabe como escrever palavras, escreva, sem ajuda, o nome dos animais. Agora, você tem uma missão, responder essa tarefa. Escrever do jeito que você sabe o nome desses animais. Ah, Pró, mas eu não sei escrever sozinha. Tenta. Eu quero que você tente escrever. Você já viu quais são as letras, quais são as sílabas. Tente escrever do jeito que você consegue, tá? Depois da sua prova, vai receber essa atividade que você recebeu. E ela vai conseguir te orientar ainda mais sobre como desenvolver a sua escrita. E não se preocupe, ao longo das nossas aulas, você vai aprender a escrever mais. E se você não tem dificuldade nenhuma, já sabe escrever tudo sozinho, melhor ainda. Crianças, vai ter momentos em que a gente vai responder a atividade juntos. Vai ter momentos em que vocês vão fazer sozinhos. Porque a gente precisa desenvolver a autonomia e a capacidade de fazer as coisas sozinhos. Então, é desse jeito que você vai se desenvolver, tá bom? Agora, a gente vai parar aqui a apresentação dessa aula. Para relembrar o que foi que a gente viu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente aprendeu. Algumas palavras novas. A gente revisitou aquele poema, A Casa e o Seu Dono, de Linha José. Vendo o nome de algumas palavras, o nome de alguns animais. Vendo que um poema é composto por estrofes e por versos. E o que separa os versos são os espaços que tem entre um verso e outro. Entre uma estrofe e outra. E que um verso, que é uma linha do poema, tem palavras. Cada palavra é separada por um espaço. Toda vez que a gente vai escrever, a gente tem que dar um espaço entre uma palavra e outra. Para não ficar tudo grudado. Para não ficar confuso o seu texto. A gente também aprendeu a identificar o som inicial das palavras. Identificando as sílabas, os fonemas. Vendo a estrutura das palavras. A quantidade de letras, a quantidade de sílabas. Eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. E tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, passei rápido em algum momento, não conseguiu acompanhar. Assiste mais uma vez. Para você aprender. Para ficar, ó, craque nesse assunto de saber escrever. Porque afinal, o tema dessa aula foi já sei escrever. Agora a gente vai se despedir. Vai descansar um pouco. Porque agora a gente só vai se encontrar amanhã. Um beijo grande. Até mais, ó. Tchau.